Música Oi gente do canal, meu nome é Pietra Pink e hoje eu estou aqui com a Giovana e a gente vai jogar um jogo do Cupcakes e ele é muito legal né, mas logo já deixe o seu like e se inscreva no canal. Então a gente começa aqui embaralhando as cartas e vamos dar. Música Então gente, a gente quer lá para vocês para não esquecer o like. Ó, se vocês não sabem ler, alguns podem até não saber né, aqui está escrito like, não está escrito perfeito porque foi com as cartinhas do jogo. Um beijão e a gente só quer mostrar um negocinho, a gente tem uma gatinha que ela também quis aparecer no vídeo. Essa é a Donada, o nome dela é a Donada. Deixe a like pessoal, se inscreve no canal. Música Beijão, tchau. Oi gente do canal, meu nome é Pietra Pink e hoje estamos aqui com minhas amigas, a Ana e a Isadora, a Isadora e a Alana. E a gente está aqui no Lago de Marchal, Cândido Rondão e a gente vai escorregar ali uma descida com o papelão. Música Música Vai, 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 vai Tia, ele conseguiu descer com as suas coisinhas no pé Tia, ele conseguiu descer com as suas coisinhas no pé Tia, ele conseguiu descer com as suas coisinhas no pé Tia, ele conseguiu descer com as suas coisinhas no pé